E o grande impacto que fica aqui nessa história, a gente está relembrando o caso de Varginha, acontecido em 1996, que ficou muito... é muito impressionante, né? Quando a gente... é uma cidade inteira mobilizada, exército mobilizado, muitos hospitais lotados, que ele vai e vem, que a gente acompanhou a história. E o mais impressionante é isso, né? Vários fatos ocorrendo com pessoas que não se conhecem, né? Sem WhatsApp. Uma época que você não tinha WhatsApp, não tinha celular, pessoas em locais diferentes que não se conheciam fazendo o mesmo relato, da mesma testemunhal da aparição da criatura, né, Pacitino? Com certeza. Permitam-me atualizá-los informação recente, de ontem. Por favor. Antes de lhes passar a informação de ontem, ok? Deixa eu passar uma informação de 30 dias atrás. Mas, nas operações, uma das operações de captura, que foram várias criaturas, aquela criatura que foi avistada pelas três meninas, Cátia, Liliana e Valquíria, no dia 20 de janeiro, em torno das três e meia da tarde... Certo. Na sequência, à noite, ela foi capturada por um grupo de militares do serviço secreto da polícia militar lá de Varginha, onde estavam, num carro à paisana, o soldado Marco Elis Xerese e quem estava dirigindo era o cabo Eric Lopes. Eles foram lá na surdilha, esperaram cair à noite, foram lá no bairro Jardim Anderle, que ainda era muito mato, floresta, viria a ser loteado muitos anos depois. Foi lá que as meninas encontraram a criatura quando elas estavam cortando o caminho para chegar em casa, mas lá para baixo, no bairro Santana. Pois essa criatura passou em trote rápido, praticamente na frente do carro, onde estavam o policial Marco Elis Xerese e o cabo Lopes. O Marco Elis Xerese, o melhor policial do serviço secreto lá de Varginha, cumpridor de missões, eles pararam o carro, ele saiu do carro correndo, agarrou essa criatura, criatura franzina, pequenininha, com pressão física de uma criança de seis anos, um humanoidezinho. Um metro e quinze, um metro e vinte de altura. Ele agarrou essa criatura com as próprias mãos, colocou nesse Fiat Premium. O Fiat Premium, só lembrando aos amigos, é aquele Fiat Uno com porta-mala maior, na época. Não tinha identificação militar nem nada, porque eles trabalhavam secretamente com esse carro. Teve uma passagem, eles levaram para o hospital regional, o hospital regional já disse a eles, nós não temos uma ala específica aqui para lidar com seres extraterrestres, nós não temos como ficar com essa criatura aqui. Leva para o hospital Humanitas e avisa o comando de vocês que o hospital Humanitas é muito mais bem aparelhado, tem um estacionamento muito mais escondido lá para trás e vocês poderão realizar a operação de vocês. Quando o Marco Elixereze capturou essa criatura, que foi a que as meninas avistaram, naquele mesmo dia ele capturou no período da noite. A criatura arranhou o Marco Elixereze aqui embaixo, perto da axila. Ok, ela contaminou letalmente o policial Marco Elixereze, que foi ficando doente, dali a pouco ele não parava em pé, a febre não baixava, ele foi internado, a família impressionada, o rapaz de 23 anos acabou falecendo, o laudo médico dele, substância tóxica não identificada, na época. Muito bem, 27 anos depois, que foi agora, há um mês atrás, o médico patologista, doutor Janine, que fez os exames sanguíneos e etc, lá do policial Marco Elixereze, veio a público, gravou vídeo, já está aí na mídia, foi um maior escândalo. O médico patologista veio a público declarar que aquela microsubstância que atacou o Marco Elixereze não existe no nosso planeta, e ele tentou os antibióticos mais poderosos do mundo naquela época para reverter a situação e não conseguiu, e associa, sim, a morte do Marco Elixereze à captura que ele realizou de um ser extraterrestre. Obrigado. Obrigado.